Realmente só sendo sambista e amando aquilo que fazemos É que desenvolvemos esse espetáculo chamado Carnaval Mesmo com todas as dificuldades, comunidade Nunca deixem de acreditar Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Logo, escola querida, canta Colorado Oh, Colorado do Brás E vou levantar o seu astral Que legal é pra zoar e sacudir E passo a passo mostra a cena no ar em que Oh, Colorado do Brás E vou levantar o seu astral Que legal é pra zoar e sacudir E passo a passo mostra a cena no ar em que Tudo começou na China Ouço a saída, nossa história milenar Populares e religiões e matemitações Do Oriente ao Ocidente Em meio à natureza do Himalaia Eu cruzei e cheguei Chegando a Inca Em Saris me esbaldei Eu sou a seda Amor No reino da Pérsia Que maravilha, que fascinação Na Babilônia fui a grande atração Eu sou a seda Amor No reino da Pérsia Que maravilha, que fascinação Na Babilônia fui a grande atração Na terra da situação Esquecismo e magia Vindo as mulheres cumprindo emoção Dormindo a Turquia quanta alegria Passando pela Grécia Antiga A proteção dos teus desencantou Pergou o meu bi Muita beleza Raro espreitou Fiz a moda francesa Iluminei Paris E no Brasil da economia nacional Surgiu a ser o pé de campeão Hoje sou a arte Iluminando o nosso carnaval Verde e branco é Felicidade Eu sou a vida E o Pérsia vai agitar toda cidade Vem, vem, vem É felicidade Eu sou a vida E o Pérsia vai agitar toda cidade Sou, 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 sou E vou levantar o seu achal Que legal é nas ruas de sacudir E passo a passo nós nas cerdas na frente Eu sou popular, e vou levantar o seu achar Que legal é pra zoar e saber ver E passo a passo, nossa cena vai errer Mas tudo começou, mas que está me cabelando Os seus erros, a história me dá dar Populares e religiões, vivas e diversões Do Oriente ao Ocidente Primeiro a natureza, o Himalaya Eu passei e cheguei, chegando a Índia Em Saris, me espaldei Eu sou a cena, a amor No reino da fé se esforçou Que maravilha, que vacinação Na Babilônia, fui a grande abração Eu sou a cena, a festa, a amor No reino da fé se esforçou Que maravilha, que vacinação Na Babilônia, fui a grande abração Na terra da sedução Misticismo e magia Oh, mas que vai lá, é risco de intervenção Oh, mas que vai, é risco de intervenção Oh, mas que vai, é risco de intervenção Surgiu a serofé de intervenção Hoje só arte Iluminando o nosso carnaval Perder de branco é Felicidade É pra gola 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 Perder de branco é Felicidade É pra gola 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 É pra gola